O jovem nega qualquer participação no duplo homicídio na boate ocorrido no dia 12 deste mês. Segundo o delegado, ele é um dos suspeitos de ter atirado nas vítimas. Fui ou não, não tem nada envolvido com esse crime não. Ele adentrou junto com outros dois, tá certo? Com outro menor e com os outros dois menores, adentraram com armas de fogo dentro da boate, efetuaram os disparos. A investigação da Polícia Civil chegou à conclusão de que o motivo do crime é a rixa entre gangues dos bairros Jardim Natal e Jockey Club. Um ato irresponsável, inconsequente de jovens que continuam insistindo nessa conduta ignorante, não tem outra palavra a dizer essa, para que demonstra na sociedade que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária apurou efetivamente o crime e está entregando ao Poder Judiciário. O suspeito diz desconhecer a rivalidade entre os locais. Não sei porque começou não, não sou envolvido nesses problemas não. Com o depoimento do jovem, todos os suspeitos de fazer parte da ação no interior da boate foram ouvidos. O adolescente de 15 anos está acautelado, o de 17 foi liberado, o homem de 24 anos permanece preso e o jovem de 22 foi levado para o Seresp. Ele é suspeito também de participar de um homicídio um dia após o crime na boate e uma tentativa. Tem envolvimento que nem é no homicídio da boate, nenhum homicídio não. De acordo com o delegado, Matheus Miranda Soares tem 12 passagens pela polícia, entre elas tráfico de drogas, lesão corporal e posse legal de arma de fogo. Segundo a polícia civil, o organizador do evento será indiciado por venda de bebida alcoólica para adolescente. O delegado ainda aguarda o laudo de levantamento do local para a conclusão do caso. Para a polícia, toda a ação no interior da boate foi desvendada. A investigação continua sobre as ações do lado de fora. Nós temos provas efetivas de participação de todos os quatro. Ainda pessoas seriam ouvidas. Nós queremos ouvir efetivamente a vítima, que até então nós temos só a gravação dela de vídeo. A senhora está aqui sobreviveu, que ela estava internada. Nós ainda precisamos do laudo de levantamento de local para justamente demonstrar o fato se o Pablo for alvejado dentro ou lá de fora da boate. Mas a gente tem ainda a ideia de que realmente ele for atingido dentro da boate e conseguir correr, mas veio a desfalecer lá de fora. E as investigações ainda continuam para a gente poder encontrar efetivamente a conduta externa. E aí E aí E aí